Nesse momento eu tô aqui pra falar pra falar pra vocês que eu tô indo pra escola, que eu já tô aqui, ó. Com o Padre Educação Física, hoje é segunda. Tô postando esse vídeo pra falar pra vocês que hoje vai ter muita foto no Instagram. Nesse sábado e nesse sexto vai ter muita foto no Instagram. Eu não sei falar direito. E hoje vai ter muita foto, muito vídeo e muita diversão em vídeo ao vivo. Vá lá, aqui, clique em mim que eu vou estar ao vivo mostrando muita coisa e muita diversão pra vocês. Eu acho que eu vou até jogar Fortnite no sábado ao vivo. Então, fiquem com vocês o vídeo ao vivo. Me sigam no Instagram. Até o próximo vídeo. E vá no vídeo. Tchau. Tchau.